Oração do dia Meus irmãos, que neste dia o Senhor olhe para cada intenção colocada nos comentários ou deixadas no coração de cada um. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor, mais uma vez coloco minha vida diante da Tua presença. Agradecendo por mais este dia, agradecendo por Tua graça e proteção. Que creio que estarão sob cada passo que eu der hoje. Que o meu coração seja cheio do Teu amor, da Tua fé e esperança. Que não haja lugar para incredulidade, tristeza e ansiedade. Pelo contrário, diante de Ti, coloco cada preocupação, cada necessidade, cada ansiedade. Tu sabe tudo, cuida de mim. Como está na Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, Senhor, nada me faltará. O Senhor me dará forças, alegria, ânimo e proteção neste dia. Tenho certeza, Senhor, que a Tua graça está comigo. E assim seguirei o meu dia na Tua presença e no Teu amor. Obrigado, Senhor. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um santo e abençoado dia para todos nós. Amém. Amém. Obrigado.